Dê-me-se marcinho para os filhos. Um grande abraço. E o apresentador Fausto Silva passou hoje por um transplante de coração com sucesso. A cirurgia durou duas horas e meia. Fausto Silva está internado desde o dia 5 de agosto. No dia 19, o apresentador gravou um vídeo confirmando que estava em tratamento para compensação clínica de insuficiência cardíaca. Eu estou ainda nesse tratamento. Eles vão decidir que tipo de cirurgia pode fazer. No domingo passado, dia 20, a equipe médica deu detalhes da condição de Faustão. O paciente está em diálise e necessitando de medicamentos para ajudar na força de bombeamento do coração. Fausto Silva já foi incluído na fila única de transplantes, regida pela Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, que leva em consideração para definição da priorização o tempo de espera, a tipagem sanguínea e a gravidade do caso. No boletim médico de hoje, a equipe do hospital Albert Einstein disse que foi acionada pela Central de Transplantes do Estado de São Paulo na madrugada de hoje, quando foi iniciada a avaliação de compatibilidade do órgão, levando em consideração o tipo sanguíneo B. Que a cirurgia aconteceu no início da tarde e durou cerca de duas horas e meia. O hospital informou também que o procedimento foi um sucesso e que Fausto Silva permanece na UTI, pois as próximas horas são importantes para acompanhamento da adaptação do órgão e controle de rejeição. A nota é assinada pelos médicos Fernando Bacal, Fábio Antônio Gaioto e Miguel Sendoroglu Neto. 382 pessoas estão na lista do transplante de coração no Brasil. A lista do SUS é única e os critérios valem para todos. Para receber o coração, o paciente precisa ter tipo sanguíneo, peso e altura compatíveis com o doador. Dependendo do caso, é necessária também a compatibilidade genética. A lista de transplantes respeita a ordem cronológica, mas a gravidade da doença e o tempo de internação são critérios de prioridade e desempate em caso de mais de um candidato em situação parecida. O estado do paciente é sempre atualizado no Sistema Nacional de Transplantes do Ministério da Saúde e auditorias confirmam as informações. Os critérios estão em portaria do Ministério da Saúde, são critérios técnicos e o nosso sistema de transplante trabalha com esses critérios. O que significa isso? O que significa isso?